Vamos voltar, eu quero ver como é que tá ficando esse trabalho do Antony. Olha, ele tá de costas aqui pras câmeras do estúdio, porque ele tá de frente pro desenho, né? Pra conseguir terminar esse trabalho. Você escolheu o papel camurça pra esse trabalho? Isso mesmo. Já tá quase no fim. Presta atenção, gente. Sensacional isso. Tive alguma coisa que você não conseguiu fazer até hoje, Antony? Olha, tal desenho, um animal, uma paisagem, alguma coisa. Não consegui fazer ou não tem desafio pra você? Não tem coisa difícil? Olha, é que na questão de não conseguir fazer, deu pra reproduzir todos. Só que é claro, alguns levaram um bom tempo, né? Mais tempo. Isso aí, pra fazer a conclusão deles. Enquanto o Antony termina, vem comigo aqui. Eu quero mostrar esse trabalho que ele fez. Vem cá, ó. Isso aqui foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi. Quer dizer, na verdade, todos impressionam, cada um com a sua... Cada um com o seu grau de dificuldade. Mas presta atenção nos detalhes da asa da borboleta. Isso tudo tá recortado no papel camurça. E isso tudo em uma peça só, lembrando, caso você tenha ligado a televisão agora. É uma folha só, tá? Que ele conseguiu fazer esse recorte todo. E a gente pode ver que tá tudo interligado. Olha, as patinhas da borboleta na flor. Todos esses... Não sei como é que a gente pode chamar isso, uns arabescos, né? Uns arabescos. Isso, arabescos. Arabescos, né? Isso aí. Esses detalhes todos aqui em volta da flor. Presta atenção que coisa mais linda isso. E a quantidade, não é só um pouquinho, não. A folha foi toda moldada, olha. A moldura da folha foi transformada nisso aqui. Esse desenho tá demais. Assim como esse aqui ao lado, que mostra justamente como você... Você é do sul, né, Antony? Lájado, Rio Grande do Sul. Ah, olha só que legal. E aí tem aqui uma paisagem de lá, né? Olha só que lindo isso. Olha essa riqueza de detalhes aqui, ó. Olha só a árvore. Gente, tá demais. Demais. É uma coisa impressionante. Vamos voltar aqui pra terminar. Pra ver a finalização do trabalho. Gente, que legal. Dá vontade de fazer todas as nossas fichinhas assim, né? Imagina que lindo. Você tá com 22 anos hoje, né, Antony? 22 anos de idade. E aí o Antony, gente, só pra vocês terem uma ideia do currículo dele, que também é impressionante, assim como os trabalhos que ele faz. Você já viajou por muitos lugares aí pra mostrar o seu trabalho também, né? A gente, inclusive, há alguns anos atrás a gente fez uma viagem pra Alemanha, Suíça, Itália e França. Pra ver se a gente descobria alguém mais com esse dom. Isso que a gente encontrou mais é o pessoal que faz o perfil, né? O perfil de rosto. Tá. Não é essa arte mais aberta, no caso, que a gente pode proporcionar figuras e mais paisagens em primeiro plano. Com esse nível de dificuldade, de elaboração. Então você não encontrou. Gente, ele foi peregrinar realmente pelo mundo aí pra ver se encontrava alguém mais que tivesse esse dom e ainda não encontrou. Impressionante. E você já participou de praticamente todos os programas de televisão também mostrando a sua arte, né, Antony? 74 programas em rede nacional. Olha isso. Currículo do menino. 22 anos só. Imagina só daqui pra frente. Ô, Leão, me conta aí. É. Como é que você conheceu o Antony? Olha, eu tô até emocionado daqui porque eu conheci ele desde que tinha 7, 8 anos de idade. Ele já fazia essas maravilhas e acho que foi aqui mesmo no Mulheres. É mesmo? É porque eu apresentava o Mulheres. E eu lembro que eu apresentei e depois acho que eu saí daqui, aí na outra emissora que eu fui, levei ele várias vezes. Quer dizer, eu fui acompanhando, mas fazia muitos anos que eu não via. E agora tá um homem lindo, né, e talentoso, como sempre, né? Eu imagino que você... E eu tô vendo ali o paizinho dele também que sempre, desde pequenininho, acompanha e deu essa força. Porque você vê que isso é fundamental. O artista, ele é. Mas se não tiver esse pai maravilhoso, né, que acreditou nele, né, e o trouxe pra televisão e tudo mais, eu acho que ele não seria talvez esse grande artista que ele é hoje. Então eu fico emocionado mesmo de vê-lo aqui. Eu imagino que deve ser bem emocionante mesmo, né, perceber toda essa evolução, né, perceber que ele conseguiu colocar essa arte aí na história da vida dele, né? É, que coisa impressionante o seu trabalho. Tá quase no finzinho, olha só, gente. E aí se fica com detalhe pra trás, ele volta, né? Ah, você tem aqui um trabalho que você fez com dois anos de idade só, né? Deixa eu mostrar enquanto você finaliza. Qual que é? É esse aqui? Debaixo. Qual? Ele está por último aqui embaixo. Ah, é um livro aí. Esse aqui. Primeiro a vez que a gente apresenta um recorte com dois anos é esse aí. Presta atenção, gente. Dois anos de idade. E o mais impressionante é saber que ele fez esses detalhes, claro, com a tesoura sem ponta, né? Como é que chama o papai que está assistindo a gente? Antônio. 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 Tesourinha sem ponta na mão da criança. E aí, como é que foi quando você viu que ele tinha feito uma coisa maravilhosa como essa com dois anos de idade? Dá um microfone pra ele aí, pra ele contar como é que foi isso. Tudo bom, Antônio? Bem-vindo, viu? Obrigado. E aí, como é que foi? Conta pra gente. Dois aninhos de idade e de repente você vê seu filho fazer uma coisa dessa. Olha, é impressionante falar sobre a obra do Antônio. Até eu, quando eu montei, porque todos os trabalhos do Antônio, eles são difíceis de serem montados. Porque fica um aglomerado de papel, né? O Leon também já viu diversas vezes, né? E depois pra montar é muito difícil. Esse aí eu não tinha visto ele montado. Quando que eu fui montar, ele deu com essa idade, ele conseguir fazer essa obra. Foi incrível. Eu fiquei impressionado também. E sabe o que impressiona também? Claro, o dom dele é maravilhoso, mas olha as proporções. Presta atenção na observação que ele já tinha em fazer um trabalho com não só a riqueza dos detalhes aqui, dos recortes, dessa parte toda do, provavelmente é um inseto, uma libélula, né? E tudo mais, mas olha só a proporção das asas, né? Gente, parabéns, viu, Antônio? Obrigado. Olha, seu filho merece realmente todos os parabéns, os louvores e mais um pouco. Bom, esse trabalho tá finalizando ainda, né? Ainda falta mais um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui os seus contatos. Obrigada, viu, Antônio? Obrigada pela participação também. Parabéns mais uma vez. Para você fazer contato com o Antônio, Antônio Christian Rampel, conhecido como Antônio Mãos de Tesoura, realmente um primor de trabalho, você pode fazer contato no Face. Isso, ele acabou, gente. Está pronto. Eu achei que eu fosse ter que voltar para mostrar mais tarde, não, ele já acabou. O contato no Face é Antônio Mãos de Tesoura. Você vai escrever o Antônio com TH, Y no final. Antônio Mãos de Tesoura. Demais, fantástico. O Mãos de Tesoura, ele veio através do filme, bem conhecido do Eduard, Mãos de Tesoura. Ah, é? Deixa eu mostrar aqui, ó, com o fundo, peraí. Aqui, temos um. Ah, vou colocar aqui? Isso. Gente, que demais, que demais. Olha, a logo do Revista da Cidade foi feita aqui, ó, rapidinho, está pronta. Com a câmera, a gente está aqui, né? Mas soltei. Olha que lindo isso, gente. Gente, presta atenção, você teve contato com essa figura hoje, olhando aqui, ó, atrás da gente. O primeiro contato com a sua figura foi agora, no Manitão. Foi agora, né? Foi agora. Sensacional. Antônio, parabéns, eu não tenho nem como parabenizar você, realmente é um dom de Deus e o melhor, você ouviu esse chamado, né? Isso, sim. E coloca isso em prática. Realmente, olha, parabéns a toda a família, viu? Sensacional. Lindo demais. Cadê o patinho? Cadê meu patinho? Ai, meu patinho, gente. Acho meu patinho, ele é tão pequenininho, gente, que ele sumiu. Tem, ó. Ah, é verdade, vamos mostrar. Olha aqui como é que ficou o negativo do patinho, gente. Você tem uma ideia do tamanho do patinho. Ah, muito bonitinho. Acho meu patinho aí que eu quero levar ele pra casa. Antônio, mãos de tesoura no Facebook. Antônio, obrigada mais uma vez. É um querido. Te agradeço. Parabéns, meu. A oportunidade de estar recortando o seu programa e mostrando pro pessoal sempre as novidades que conhecem. Parabéns, você merece todo esse talento. E muito mais sucesso que isso. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente, e olha, que simpatia, que educação, né? Tudo de bom.